Recebi esse ventilador e os relatos do proprietário é que ele parou de repente. Aqui pode ser duas causas, um mau contato no fio ou o fusível que queimou. Mas nós vamos fazer esse teste agora e dar esse diagnóstico com mais precisão. Vou ligar essa lâmpada em série aqui. Se ela acender, significa que ele está conduzindo para dentro do motor. Então não será um problema de fusível, e sim um mau contato na fiação. Então vamos ver como ela vai reagir nesse teste. Vejam que ela acendeu. Isso significa que há um mau contato aqui, porque a lâmpada acende quando eu puxo para um lado, e quando eu puxo para outro, ela apaga. Isso acontece muito com ventiladores de parede, porque à medida que ele vai fazendo o movimento para um lado e para o outro, este fio fica fazendo esse movimento aqui também. E acaba rompendo nessa extremidade aqui. Então esse é um dos defeitos muito comum em ventilador de parede. Eu vou fazer um reparo aqui nessa fiação. Para um serviço como esse, eu cobraria em torno de R$50,00. Mas é tão simples, certo? É muito simples fazer isso aqui. Mas na maioria das vezes, as pessoas não tinham disponibilidade de fazer. Por isso procura um técnico. Se você deseja aprender mais sobre isso, eu vou deixar o link na bio ou aqui na descrição de um curso completo de manutenção e conserto de ventiladores. Não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal e seguir para mais vídeos.